Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessas lindas xícaras de crochê reciclada. Eu usei aí o galão reciclado de 5 litros e fiz essa xícara. É uma criação minha, eu fiz aqui com muito carinho e trouxe o passo a passo pra vocês. Eu espero que vocês gostem mais desta aulinha. Usei o galão reciclado de 5 litros e usei também 2 CD. E esse foi o resultado, espero muito que vocês gostem. Então, você que não for inscrito no canal, se inscreva. Você que já for inscrito, deixa aí o seu comentário, o seu joinha. Diga o que você tá achando aqui do meu trabalho. E compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Pra que dessa maneira você possa estar me ajudando e ajudando também com o crescimento do canal. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Então, vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vamos à lista de materiais que eu vou usar aqui pra confeccionar a minha xícara. Eu vou estar usando aqui este galão. Ele é de 5 litros. A gente vai estar usando ele. Na verdade, a gente vai fazer dois trabalhos com ele. O nosso primeiro trabalho vai ser a xícara. Que a gente vai estar usando aqui, essa parte aqui de cima dele, ó. Do pescoço dele. A gente vai cortar aqui. E vai estar usando a parte de cima. Aí a gente vai guardar essa parte aqui de baixo pra estar fazendo outro trabalhinho com ele. Aí eu vou estar usando aqui a cola Tech Bond. Vou usar aqui dois CD reciclado. Vou precisar da cola quente. O ferro de solda. A fita métrica. Vou precisar usar aqui esse pedaço de plástico. Esse aqui eu cortei de uma tampa de pote de sorvete. Vou precisar da tesoura. Agulha de crochê 1,75mm. O isqueiro. Vou estar usando aqui três florzinhas dessa pra decorar. Eu usei essa florzinha lá num joguinho de chá que eu fiz amarelo com branco. Vou usar três florzinhas dessa enrolada. Vou usar aqui essas três cores de linha. A vermelha, verde, limão e a lilás. Não sei se os materiais que eu vou usar. Agora vamos lá iniciar nosso passo a passo. Já fiz aqui o primeiro passo, ó. Que foi cortar a parte aqui, ó. Do pescoço. A parte de cima do galão. Agora aqui a gente vai cortando aqui, ó. Acertar ele. Depois a gente vai tirar aqui, ó. Bem aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó. Quando eu tô fazendo aqui os furinhos. Ó. E assim a gente vai cortando. Tô cortando aqui com o ferro de solda. E assim a gente vai fazendo toda essa volta aqui, ó. Bem no finalzinho onde tem essa marquinha aqui, ó. Onde tem essa marquinha aqui. A gente vai cortar. Vai arrancar essa parte aqui, ó. Depois a gente vai cortando aqui e vai acertando. E vai medindo até ela ficar com oito centímetros. Ó. Quando a gente cortar e medir aqui e tiver com oito centímetros. Essa é a medida que eu vou usar. Aí eu vou cortar aqui o meu. Vou deixar aqui com oito centímetros e volto com vocês. Já tô com o meu aqui cortado, ó. Vou medir aqui pra vocês verem, ó. Daqui. Do início. Até aqui. Naquela parte que eu mostrei pra vocês, ó. Oito centímetros. Depois que a gente cortou aqui oito centímetros. Nessa parte aqui, ó. A gente vai fazer vinte furinhos. Na parte aqui de baixo, ó. Eu começo aqui. Se vocês quiserem, vocês podem marcar com o lápis. Que é melhor. Ó. O espaço eu não faço medida no espaço, não. Eu vou furando assim, ó. E aí eu vou contando. Aí aqui eu vou fazer vinte furinhos. Aqui em cima a gente também vai furar. Mas aqui em cima não precisa contar. Aqui só vai servir mesmo pra gente costurar o nosso crochê. Aqui a gente vai furar. Na volta toda. E não precisa contar. Aí eu vou fazer meus furinhos aqui, ó. Em cima. Quando eu terminar de furar aqui em cima, eu vou furar aqui. Aí eu volto com vocês pra gente continuar. Já fiz aqui os meus furinhos, ó. Como eu falei aqui. Furei em toda a volta. E aqui eu fiz vinte furinhos, ó. Aí eu vou iniciar aqui com a linha vermelha. Que foi a cor que eu escolhi pra fazer as flores. E os acabamentos. Aí a vermelha eu vou iniciar com ela aqui, ó. Vou entrar aqui e vou prender a minha linha. Prendi aqui, ó. Aqui eu entro e faço. Ó. Dois. Pode ser até três pontinhos baixos. Esses dois, ó. Vou pro próximo. Ó. Dois. Se o que você furou der pra colocar três, você coloca três. Nesse aqui eu vou colocar três, ó. Aí eu vou pro próximo. E assim eu vou fazendo em toda a volta. Ó. Três furinhos. Três pontos baixos. Vou pro próximo. E assim eu vou fazendo. Até chegar aqui. Cheguei aqui no final. Vou entrar aqui. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e vou cortar. Agora eu vou arrematar aqui essa linha. E já vou prender lá do outro lado. A minha outra linha. Aqui eu vou prender a linha lilás. Assim, ó. Aqui eu vou entrar, ó. Prender aqui a minha linha lilás. Aí vocês procuram uma posição melhor pra vocês fazerem. Porque aqui no início é um pouco chato pra fazer. Mas depois que a gente fizer a primeira carreira, já fica melhor. Pra gente fazer aqui, ó. Aí vocês procuram a posição. Pra vocês segurarem aqui, ó. A linha. Eu prefiro segurar assim, ó. Assim pra mim é melhor. Aí eu vou entrar aqui, ó. Vou puxar a minha linha. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um. Dois pontos baixos. Aqui eu vou fazer três correntinhas, ó. Vendo o próximo, faço dois pontos baixos. Ó. Faço três correntinhas. Vendo o próximo. Faço três pontos baixos. E assim eu vou fazer a volta toda. Três correntinhas. Entro aqui e faço três pontos baixos. Dois pontos baixos. E assim eu vou fazer a volta toda. Tô chegando aqui no final. Fiz aqui as minhas três correntinhas. Vou vir aqui e fazer os meus dois pontos baixos. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Onde eu iniciei e fazer o ponto baixíssimo. Se vocês achar que fica muito folgado aqui, ó, o de vocês, com três correntinhas, vocês faz só duas. Ó. Fiz o ponto baixíssimo. Aí aqui eu vou subir três correntinhas. Vou virar. Assim, ó. E aqui eu já vou iniciar a minha primeira carreira. Agora aqui dentro, ó. Dentro de cada argolinha dessa eu vou fazer três pontos altos. Procura uma forma aí que vocês segurem melhor. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Aqui eu vou fazer dois porque eu vou contar com as três correntinhas. Três pontos altos. Não faço nenhuma correntinha de separação. Vou pra próxima argolinha. E faço três pontos altos. Dentro de cada argolinha agora eu vou fazer três pontos altos. Ó, vai ficando assim, ó. E assim eu vou fazer a volta toda. Três pontos altos. Dentro de cada argolinha sem nenhuma correntinha de separação. Depois que a gente fizer as próximas carreiras fica melhor pra gente segurar. Vou fazer, ó. Quando eu chegar lá do outro lado. Quando eu iniciei. Aí eu volto. Ó. Fiquei aqui três vezes. Mas vou continuar aqui. Já dei aqui a volta. Cheguei aqui no final. A primeira carreira. Onde a gente vem fazendo três pontos altos dentro de cada correntinha. A gente fez as argolinhas de três correntinhas. E agora fizemos três pontos altos dentro de cada argolinha. Agora a gente vai fechar aqui, ó. Na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar agora em ponto alto duplo. Aí eu vou fazer aqui quatro correntinhas. E agora a gente vai fazer ponto alto duplo. Fiz quatro correntinhas. Vou laçar a linha duas vezes na agulha. Vou vir no próximo. Já vou fazer dois pontos altos duplos. Fazendo aqui o meu primeiro aumento. No mesmo espacinho, dois pontos altos duplos. Laço a linha duas vezes na agulha. Venho pro próximo. Faço um ponto alto duplo sozinho. Faço a linha duas vezes na agulha. No próximo, dois pontos altos duplos. No mesmo espacinho. E a gente vai fazer assim a volta toda. Dois pontos altos duplos. No mesmo espacinho. No próximo, um ponto alto duplo só. No caso, é um aumento e uma diminuição. E vai ser assim a volta toda. Um ponto alto duplo só. No próximo, dois pontos altos duplos juntos. No mesmo espacinho. E assim eu vou fazer a volta toda. Cheguei ao final aqui da minha primeira carreira de ponto alto duplo. A gente fizemos a carreira de correntinhas. Foi três correntinhas. Aí fizemos a segunda carreira que foi três pontos altos dentro do espaço de cada argola de correntinhas. E agora fizemos uma carreira de ponto alto duplo. Onde foi feito dois pontos altos duplos no mesmo espacinho. No próximo, um ponto alto duplo só. Foi um aumento e uma diminuição. Finalizei aqui a carreira. Vou vir aqui na quarta correntinha fechar com um ponto baixíssimo. E vou iniciar agora a terceira carreira. Vou subir quatro correntinhas. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. A gente vai ter somente essa carreira de aumento. A gente tem que ter aqui um total de seis carreiras. Contando com essas duas carreiras aqui que a gente já fez. A gente vai contar com essa de ponto alto. E essa de ponto alto duplo. Só que agora vai ser ponto sobre ponto. Aí eu já tenho aqui duas carreiras. Eu vou fazer quatro carreiras de ponto alto duplo. Ponto sobre ponto. Pra totalizar minhas seis carreiras e volto com vocês. Já vou aqui no meu primeiro ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. Faço a linha duas vezes na agulha. Vou no próximo. Um ponto alto duplo. E assim vou fazendo a volta toda. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, ó. Que é ponto sobre ponto. E já volto com vocês. Finalizei aqui a primeira carreira de ponto sobre ponto. Aí eu tô aqui com três carreiras, ó. Uma, duas, três. Vou vir na quarta correntinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. E agora eu vou fazer mais três carreiras. Igual a essa que eu acabei de fazer. Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Aí vão totalizar seis carreiras. Vou fazer aqui as minhas três carreiras de ponto sobre ponto. E já volto com vocês. Voltei aqui, ó. Já fiz aqui, ó. A minha última carreira de ponto alto duplo. Tô aqui com as seis carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui o meu último ponto alto duplo. Vou vir na quarta correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Agora eu vou cortar aqui. Vou arrematar essa linha aqui. Agora eu vou vir com a minha linha vermelha, que eu escolhi pra fazer o acabamento. Vou entrar aqui. Vou prender e vou fazer a última carreira, que vai ser uma carreira de meio ponto alto. Prendi aqui. Aí eu entro, venho. Faço duas correntinhas. Porque eu vou fazer agora meio ponto alto. Fiz duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Já venho no próximo. Entro, ó. Tiro as duas laçadinhas, fazendo aqui o meu ponto alto. E assim eu vou fazer a volta toda. Quando chegar lá no final, eu vou cortar. E já vou deixar uns dois palmos de linha. Pra gente fazer a costura aqui, ó. Eu vou dar a volta aqui. Quando chegar lá no final, aí eu volto. Já cheguei aqui no final, agora eu vou entrar na segunda correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha. E agora eu vou cortar aqui, ó. Deixar mais ou menos dois palmos de linha. Cortei, agora eu vou puxar aqui, ó. Aperto bem. Agora essa ponta de linha aqui eu vou colocar na agulha. Vai estar usando a agulha de costura. E agora a gente vai fazer aqui a costura. Que eu vou estar pegando aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Aqui. E vou fazer aqui a costura. Vou costurando aqui a volta toda. Fazendo assim, ó. Por isso que a gente fez aqui em vermelho. Porque vai fazer a costura em cima do vermelho. E aqui eu vou costurar por toda a lateral. Já finalizei aqui, ó. Costurei aqui em toda a volta. Tá pronto aqui, ó. Ficou assim. Agora a gente vai fazer uma base. Eu vou usar duas bases dessa, ó. Que a gente vai precisar. Pra depois a gente tá colocando aqui o CD. E a outra a gente vai colocar por cima. Que vai ser fazer o píris da nossa xícara. Então eu vou usar duas bases. E vou usar uma de cada cor. Fiz uma vermelha. E eu vou fazer uma lilás. Que eu vou iniciar. Fazendo aqui seis correntinhas. Fiz aqui seis correntinhas. Vou vir na primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Quatro correntinhas. Que eu vou fazer em ponto alto duplo. Laçar a linha duas vezes na agulha. Vou vir aqui dentro. Vou fazer vinte pontos alto duplo. Contando com as quatro correntinhas. Quando eu tiver aqui com meus vinte pontos alto duplo. Aí eu volto. Fiz aqui os vinte pontos alto duplo. Vou vir na quarta correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntinhas. Já vou voltar aqui, ó. Fazer um ponto alto duplo. Fazendo um aumento. Vou no próximo. Faço um aumento. E assim eu vou fazer toda a volta. Vai ser dois pontos alto duplo pra cada ponto. A segunda carreira. Vai ser com aumento. Finalizei aqui a segunda carreira. Vou vir na quarta correntinha. Um ponto baixíssimo. Fazer quatro correntinhas. Vendo o próximo. Faço. Um aumento. Aqui já ficou um sozinho. Aqui tem um aumento. No próximo um sozinho. No próximo do e no mesmo espacinho. Um aumento e uma diminuição. E assim eu vou fazer a volta toda. Um sozinho. E dois juntos. Na próxima carreira vai ser dois sozinhos e dois juntos. E vai ser sempre assim. Tô finalizando a terceira carreira. Aqui na quarta correntinha com um ponto baixíssimo. Onde a gente fez dois pontos altos juntos, um ponto alto só. Dois pontos altos juntos, um ponto alto só. Duplo. Aqui eu vou subir três, quatro correntinhas. Agora eu vou fazer dois pontos altos duplos só. Aqui, ó. Um em cada ponto. E no próximo dois juntos. Faço dois só. Um em cada ponto. E na próxima carreira, dois juntos. No mesmo espacinho. Finalizando aqui a quarta carreira. Fechar com um ponto baixíssimo. Fazer quatro correntinhas. Vou iniciar a quinta e última carreira. Que vai ser três pontos altos duplos só. Um em cada espacinho. E dois juntos. No mesmo espacinho. Faço três. Um em cada espacinho. E dois juntos. E assim eu vou fazer a volta toda. Essa é a quinta e última carreira. Finalizei a quinta e última carreira. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Vou vir aqui. Fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e vou cortar. Pronto aqui. As duas bases. Agora vamos fazer a florzinha. Vou iniciar aqui fazendo cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou laçar a linha duas vezes na agulha. Vou voltar na primeira e fazer um ponto alto duplo. Pra iniciar a florzinha, eu vou iniciar aqui com cinco correntinhas. Laçar a linha duas vezes na agulha. Volto na primeira e faço um ponto alto duplo. Faço quatro correntinhas. Laçar a linha duas vezes na agulha. Volto aqui. Pego essas duas argolinhas do ponto. E faço um ponto alto duplo. E assim eu vou fazer por oito vezes. Até eu ter um total de oito. Fiz oito argolinhas. Aí eu faço uma correntinha. Vem aqui dentro, ó. Fazer um ponto baixo. Uma correntinha. E seis pontos altos. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz seis pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo espacinho, um ponto baixo. Fiz a primeira pétala. Vou pra próxima argolinha. Faço um ponto baixo. Subo uma correntinha. E faço seis pontos altos. E assim eu vou fazendo. E vou deixar aqui duas argolinhas sem fazer. Pra fazer as duas folhinhas. Cheguei aqui, ó. Já fiz aqui. Seis pétalas. E deixei duas pra fazer duas folhas. Fiz o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. E vou cortar. Vou arrematar. E vou prender aqui a linha verde. Nessa próxima argolinha aqui. Eu vou prender a linha verde. Prendi aqui na argolinha. Vou laçar a linha aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar. E vou fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou fazer três correntinhas. Laçar aqui, ó. Essas duas argolinhas. Fazer um ponto baixo. Volto. Faço três pontos altos. Fiz três pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo espacinho faço um ponto baixo. Fiz a primeira folhinha. Vou pra próxima. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E vou fazer três pontos altos. Terminando aqui a minha folhinha. Fiz os três pontos altos. Faço três correntinhas. Laço as duas argolinhas do ponto. Faço um ponto baixo. Formando aqui um picô. Aí volto. Faço os três pontos altos. Pra finalizar a folhinha. Três pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Aí. Uma correntinha e vou cortar. Arrematar o fio. Agora eu vou enrolar aqui. E vou costurar ela. Ó. Vou só enrolar. Aí coloco a linha na agulha. E vou fazer uma costura. Aí vem aqui atrás e eu vou costurar. Eu enrolei, ó. Costurei. Tá aqui as minhas florzinhas prontas. É só vir aqui atrás com a linha vermelha. E dar uns pontinhos prendendo as pétalas. Aí ela fica assim, ó. É linda. Dá pra fazer vários trabalhinhos com ela. Agora, ó. Eu peguei aquele pedacinho. Como eu falei pra vocês. Esse pedacinho aqui é de uma tampa de pote de sorvete. Ó. Eu cortei aqui 12 centímetros. Vou pegar aqui, ó. Cortei aqui 12 centímetros. Pra vocês verem. Cortei 12 centímetros. Aí aqui eu fiz uns furinhos aqui, ó. E fiz mais três furinhos aqui. Pra gente costurar. Agora aqui eu vou enrolar a minha linha. Eu vou passar aqui um pouco de cola. Vocês podem passar a cola quente também. Eu vou enrolar aqui, ó. Vou enrolar aqui bem juntinho. Aqui eu vou enrolando. Ficar bem juntinho. Aí venho, passo mais um pouco de cola. E vou enrolando até chegar ao final. Até eu cobrir todinho aqui, ó. E assim eu vou cobrir. Cheguei no final já, ó. Enrolando. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui em cima. E vou prender esse fio aqui, ó. Cortar. Apertar ele aqui. Ficar aqui. Tá assim. Agora eu vou colocar a linha na agulha pra gente começar a fazer a aplicação aqui. Pra garantir melhor aqui, ó. Vocês faz assim, ó. Vocês apertam. Pra ficar mais seguro aqui, onde a gente arrematou. Tá pronto. Já coloquei aqui a linha na agulha. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Vou vir aqui com as minhas duas bases. Eu vou colocar a vermelha, ó. Vermelha em cima. E essa aqui eu vou colocar embaixo depois. Primeiro eu vou costurar logo essa aqui, ó. Centralizar ele aqui. Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou entrar primeiro aqui. Aí agora eu vou vir aqui, ó. Vai ser mesmo nessa carreira aqui que a gente vai fazer a costura. Ó. Vou prender. Agora eu vou sair lá em cima pra vocês verem. Centralizar ela aqui. Aí aqui, ó. Eu vou saindo aqui dentro dos furinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Eu vou saindo aqui. Aí vai pegando a base da xícara e a base vermelha. Aí eu vou costurando. Toda a volta onde a gente fez a carreira. Ó. Aí passo aqui, ó. Sai lá do outro lado. Aí aqui eu vou fazendo a costura. Na volta toda onde a gente fez a primeira carreira aqui, ó. Saiu aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí agora vem o porcinho. Ó. Depois isso aqui não tem problema porque não vai aparecer. Ó. Aí assim eu vou costurando a volta toda. Costura a minha aqui. Ó. Vocês costuram de vocês aí. E eu já volto. E assim eu vou fazendo a costura. Costurei aqui a volta toda. Já cheguei aqui onde eu iniciei, ó. Vou voltar. Ó. E fica assim, ó. Bem costuradinho aqui. Agora aqui eu vou cortar a linha. A gente vai dar continuidade aqui. Ó. Agora eu vou aqui costurar a minha outra base. Vou pegar a minha base aqui. Vou pegar o lado direito. Colocar pra fora. E fazer assim, ó. Agora a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Fechando ela, ó. Vou pegar aqui. Vou prender a minha linha vermelha. Quando estiver bem pertinho de fechar. Aí a gente coloca o CD. Pra facilitar a gente vai logo. Fazer aqui uma boa parte. Ó. Entro aqui. Puxo. E faço o ponto baixo. Aí aqui, ó. Eu continuo. Pegando aqui. Só que antes de fazer o ponto baixo. Faz uma correntinha. Nesse aqui eu não vou fazer, não. Porque eu já fiz dois pontos baixos. Que foi o nozinho que eu dei pra prender. E o ponto baixo. Vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto baixo. Uma correntinha. Não pulo nenhum, ó. Vou no próximo. Pego as duas bases. Passo um ponto baixo. Uma correntinha. No próximo. Pego as duas bases. Passo um ponto baixo. Uma correntinha. E assim eu vou fazendo a volta toda. Um ponto baixo. Uma correntinha. Ó. E vai fechando. Ó. Aqui eu vou fechando. Pegando as duas bases. Ficando assim, ó. Depois eu vou arrematar essa ponta de linha aqui. E assim eu vou fechando a volta toda. Quando estiver bem pertinho de fechar. Aí eu coloco o CD. Aí eu volto com vocês. Já adiantei aqui, ó. Adiantei bastante. Agora eu vou colocar aqui os meus dois CD, ó. Colocar esse lado brilhoso pra cima. E esse aqui pra baixo. Vou vir aqui com os dois. Vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui dentro. Agora eu vou vir aqui e vou terminar de fechar. Vou continuar aqui fazendo meu ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Pegando aqui as duas bases. Um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. E assim eu vou finalizar aqui, ó. Finalizei aqui já. Terminei de costurar. Rematei a linha aqui. Com a assinha. A costura. Agora a gente vai vir aqui, ó. E vai costurar. Eu vou vir aqui e colocar aqui, ó. A gente vai usar esses furinhos que a gente tem aqui. Que a gente fez antes. E esses aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Vou aproveitar aqui. Já tá furado. Vou voltar lá no outro. E vou entrar aqui, ó. Aí aqui a gente vai costurando. Vou virar assim. E vou costurar aqui. Se for longe um espacinho, pode furar até na base. Saí aqui no outro. E aqui eu vou costurar ele. Prendi aqui, ó. Já costurei isso aqui. Agora eu vou vir aqui embaixo pra costurar o outro. Vou vir aqui e vou costurar. Só que antes eu vou passar aqui, ó. Por cima. E vou cobrir mais aqui, ó. Passar aqui pegando o crochê. E aqui eu vou cobrir, ó. Passo por cima. Pra terminar aqui de cobrir, tá vendo, ó. A parte que a gente enrolou. Ó. Passo assim, ó. Aí pego lá no crochê e costuro. Só pra terminar de cobrir aqui, ó. Assim, ó. Agora eu vou arrematar essa e vou costurar embaixo. Aí eu vou entrar aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui pra não passar. Puxar aqui. Aí eu vou vir com ele aqui, ó. E vem aqui, ó. No finalzinho aqui, ó. No finalzinho da segunda carreira. Eu vou costurar ele aqui, ó. Vem aqui, pego no crochê. Ó. Passo dentro do furinho que tem aqui, ó. Volto lá. E assim eu vou costurar ele aqui. Seguro bem. Passo aqui dentro do furinho. Ó. Depois eu venho assim por cima. Aperto, puxo a linha. Pego no crochê. Salgo lá do outro lado. E puxo, ó. Vai ficar por cima. Pra cobrir aqui. E assim eu vou costurar até eu terminar de cobrir ele aqui, ó. Ó. Puxo, ó. Ele ficou por cima. Aí eu vou terminar aqui a costura e já volto com vocês. Terminei aqui de costurar, ó. Com a senha. Agora eu vou vir aqui na lateral e vou colar aqui as minhas florzinhas. Eu vou colar aqui, ó. E vocês colam de vocês aí do jeito que vocês quiserem. Colocar cola quente e vou aplicar minhas florzinhas aqui, ó. Vou colocar duas em cima e a outra embaixo. Colei aqui minhas três florzinhas, ó. Ficou assim. Esse é o resultado do trabalho pronto. Ficou assim, ó. Aqui, ó. Parte de baixo. Tem essa outra aqui, ó. Ficou muito bonito. E esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.